Ei, 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 jogador, imagina você escutando essa bomba aqui no seu Spotify antes da peladinha Eu já fiz o teste e amassei na quadra Vai, 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 mano, bora, segue a Falso 9 no Spotify que o jogo já vai começar O baile vem abaixo e o teu coração balança Falso 9, vem, é o time mais pesado do YouTube Esse é o file do B.O., o mais brabo do Mandelão Vem, vem, vem com o Steve, vem, vem, vem com o Steve Junto com o Jotão, vem Falso 9, ei, ei, falso 9 Steve Jota pra escaralho Esse vem, passinho, é o paqueta Joga um brim, vai, joga um brim da Falso 9 Falso 9 Se vier mandado eu vou te driblar Joga um brim, passinho do paquetá Da gava da Itália pra Falso Só jogador raro, tu tenta imitar Se vier mandado eu vou te driblar Joga um brim, passinho do paquetá Sou cria da gava da Itália da Falso Tenta imitar 10 do lar, paquetá Faço gol, tem dancinha Tem no Tik Tok, junto com o Neymar 10 do lar, paquetá Faço gol, tem dancinha Gol na seleção, tem dancinha com o Neymar 10 do leon, cria da gava Vou mudar a direção desse nosso estilo Mano, hoje eu jogo no leon, camisa 10 do time Chamo pra dançar comigo Eu já fui pivete, mas hoje sou homem Eu lá no Neymar, paquetá Todo mundo já conhece meu nome Lanço o passinho, que o pai tá chato Eu vou te ganhando drible no corpo Você se acanha, sincero no soco Paquetazinho da sorte é um nojo É caixa em placa, o drible que foi proibido Tipo, fui advertindo e ficou feio Pra vocês lá na França Estico, chico, brinco na orelha e no campo Já inventei um novo drible que eles ficam me culpando É o proibido Todo brasileiro nasce com futebol no sangue Respeita Jota Paz Se vier mandado eu vou te driblar Jogo o ombro em passador pra quietar Sou cria da gava da Itália da Falso Tenta imitar É o proibido